Mano, acordo, levanto da cama, escovo o dente, já meto aquela rima, já começo o dia rimando e aí depois eu vou almoçar, vou fazer as coisas, mas assim que eu acordo já meto aquela rima só pra dar uma animada. A maior qualidade talvez seja a leitura, de entender o que o público tá pedindo se eu conquistei com o tempo, de entender o que o público tá pedindo, entender o que eu posso fazer de acordo com cada adversário. Ah, meu maior ponto fraco às vezes é a minha estabilidade mental, às vezes eu me desestabilizo com alguma coisa que o adversário fala e fico mais preocupado em rebater, explicar que ele tá errado do que realmente responder a rima. E às vezes isso me atrapalha um pouco. Ah, não. Quer tentar pra gente aí? Pode ser. Isso aí. Homem-Aranha. Sherlock Holmes. É muito foda. O Poço, eu também gostei muito. Mais um. E Homem-Aranha, claro. O que mais me incomoda no cenário das batalhas é... Às vezes a galera... Algumas pessoas, assim, tem a mente muito pequena. Acha que é só mais uma batalha. Ah, eu posso... Tipo assim, um sentimento meio de comodismo, mano. Tipo, ficar estagnado é o que mais me incomoda. Tipo, não querer mais. Tipo, pensamento de mediocridade. Ah, Tchupac. Por quê? Ah, eu me identifico mais. Mais questão de identificação. Os dois são muito brabos, mas eu me identifico mais com o Tchupac. Mano bravo. Por quê? Eu escuto mais racionais do que sabotagem. Eu... Porra, racionais é... Pra cada momento da sua vida existe uma frase de racionais. Não faço a mínima ideia, mano. O hip-hop, ele é muito egoísta no bom... Lá do bom da palavra. Depois que ele entrar na nossa vida, ele querendo ou não... Não deixa a gente enxergar a nossa vida sem ele. Tipo, eu acho que... Minha vida sem um freestyle agora não teria a menor graça. Eu estaria fazendo qualquer outra coisa normal. Mas não teria esse sentimento todo aqui. Todas essas coisas que estão acontecendo de boa. Graças ao freestyle. Provavelmente poucos de vocês conhecem, mas é um mano lá da minha cidade. Que também está se destacando muito. Épico. Está rimando muito, muito, muito. Eu fico feliz de... A galera ter pegado essa parada. Ter se inspirado de certa forma. E está crescendo. Está querendo estudar. Está querendo aparecer nas batalhas maiores. Então, eu daria uma oportunidade para esse mano.